Ela quer falar um negócio pra você, Marcos. É o seguinte, você precisa casar com a Celeste. Isso é uma coisa que você tem que fazer, cara. Como é que eu vou viver com uma pessoa que eu não amo só porque ela tá grávida? É quem mandou fazer, não é a Xuxa? Eu não tenho um centavo, como é que eu vou sustentar esse filho? Isso depois a gente conversa. Olha, só vou dizer uma coisa. Nem a Xuxa, que parou o programa dela gravando aqui no Estúdio H, convenceu esse cachorro. O autor, ele tem que segurar a solução do problema. Porque, em esperar a solução desse problema, é que virá o prazer do telespectador de acompanhar a novela. Porque se ele resolve logo de cá os conflitos, a novela...